Se um dia meu coração for consertar Para saber se eu vou errar Terá difícil negar Se meu coração tem mania de amor Amor não é só te encaixar Apagado meu desengano se for, se for Só um amor pode assustar Apagado meu desengano se for, se for Só um amor pode amar Morei, morei, alta de doente Que me cura de tempo Tem coragem para sempre É a teia do caramba 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 Porque eu creio que passou em minha vida E meu coração se fechou lembrar Porque eu creio que passou em minha vida E meu coração se fechou lembrar Vai, 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 vai Amor não é só se encaixar A vaca do meu desigano, fico comigo Sou um amor para a faca A vaca do meu desigano, fico comigo Sou um amor para a faca, fico comigo Sou um amor para o meu desigano, fico comigo Sou um amor para a faca, fico comigo Sou um amor para a faca, fico comigo Sou um amor para a faca, fico comigo Era do céu, era do mar Morreu e virou e passou em minha vida E meu coração se deixou levar Morreu e virou e passou em minha vida E meu coração se deixou levar Morreu e virou e passou em minha vida Morreu e o cara Morreu e vem I'm gonna show you From Alegria Gire Yamamoto From Aesa Roberto Adullino Deu no mori Shigeyama-san, senței Deu no mori 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mais um número, mais um número Taka-chan! 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 Taka-to-in! From Barrabados! Taka-to! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não cadê a fuga porque não esta a ideia Não adeus, então eu não adeus Agora eu vou fazer para o AlcoHS Então vamos lá